E é melhor mulher você saber quando G-Cris mandar descer não é um pedido, é uma ordem Ei, ei, mulher, empenar pra mim Ei, ei, mulher, empenar pra mim, vai fazer devagarzinho, empenar pra mim Segura a xereca com força mulher, vem coladinha, apertinho no pau Quando eu chamar tu vem, 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 vem Porque se demorar, sabe que a tua amiga vem Porque se demorar, sabe que a tua amiga vem O pau que é teu, é dela também O pau que é teu, é dela também Que filha da puta ela não vale um vintém Que filha da puta ela não vale um vintém O pau que é teu, é dela também O pau que é teu, é dela também E é melhor mulher você saber quando G-Cris mandar descer não é um pedido, é uma ordem E é melhor mulher você saber quando G-Cris mandar descer não é um pedido, é uma ordem E empenar pra mim Segura a xereca com força mulher, vem coladinha, apertinho no pau Quando eu chamar tu vem, 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 vem Porque se demorar, sabe que a tua amiga vem Porque se demorar, sabe que a tua amiga vem O pau que é teu, é dela também O pau que é teu, é dela também Que filha da puta ela não vale um vintém Que filha da puta ela não vale um vintém O pau que é teu, é dela também O pau que é teu, é dela também Amém.